Música Prefeitos das cidades que integram a Associação dos Municípios de Turismo da Serra foram recebidos pelo governador Tarso Genro nessa segunda-feira. A pauta do encontro gerou em torno das obras de infraestrutura e segurança da região. Segundo o prefeito de Gramado Nestor Tissot, que preside a instituição, trata-se da região que atrai o maior número de turistas que visitam o estado. São obras e demandas importantes que irão beneficiar toda a região. Cada município tem sua obra prioritária, mas ela tem também ainda uma importância para o vizinho do município. Então, são demandas importantes que estão muito difíceis dos próprios prefeitos de resolver essas questões. O governador determinou que as questões colocadas sejam encaminhadas para os secretários responsáveis e a resposta do governo seja imediata, principalmente em relação ao Daer e FEPAM. O secretário, Caleb de Oliveira, falou sobre a reunião. Essas demandas, o prefeito de Gramado já havia nos passado uma parte delas. Nós estamos encaminhando juntamente ao Daer. Agora, o próximo passo, aquelas que não têm encaminhamento ainda, o senhor governador determinou que nós recebamos isso, nós vamos processar isso, verificar o que tem solução e vamos encaminhar o mais rapidamente possível.